Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, geminianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal. Eita, que já apareceu aqui um mensageiro, hein? Salve a força dos guardiões, gêmeos! Salve a força dos guardiões, salve a força dos mentores protetores, que vem abrindo os caminhos, que vem retirando os obstáculos, que vem, de fato, cortando toda a corrente negativa que esteja sobre a sua vida, toda a influência negativa que esteja sobre a sua vida. Louve e se conecte com os seus guardiões, tá? A força de São Jorge, a força dos Exus, a força de Arcanjo Miguel, a força de Xangô, a força de Pai Ceta Branca, tá? E é isso. Já te convido, gêmeos, a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e importante, porque é ela que define a ordem de postagem dos vídeos por aqui. Então já deixa aí o seu like, o seu comentário, para que na semana que vem o vídeo de vocês seja um dos primeiros a serem publicados, certo, gêmeos? Nossos Instagrams, o Instagram aqui do canal, arroba irradiar-se, e o meu Instagram pessoal, arroba examinete, e o link para o nosso novo canal você encontra na descrição aqui do vídeo, e também estamos lá no ticoiteco, arroba irradiar-se, ok? E vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês hoje, geminianos, começando com o baralho cigano, bora lá? Mensagem para o signo de gêmeos, já pulou a carta dos mensageiros, né? Que vem de fato removendo obstáculos, abrindo caminho, transmutando tudo que precisa ser transmutado. Eita glória! A carta das honrarias, pulou aqui a carta do cigano no chão, né? Que novamente vem trazendo essa força yang, que vem trazendo essa força de um guardião, de um mentor aqui, ô gêmeos, na sua vida, hein? Os livros A Vitória e a Segurança. Então perceba que aqui nós temos um mentor trabalhando a seu favor para a sua vitória no setor profissional e financeiro. O mais forte, tá? Se você, gêmeos, fez aí nos últimos dias ou tem feito um pedido para desbloquear o seu caminho financeiro ou uma oportunidade específica financeira ou a bênção para um novo negócio, aqui essa bênção lhe é concedida. Aqui essa oportunidade lhe é concedida. Eu vejo gêmeos aqui tomando posse mesmo, né? E saindo vitorioso de um período ou um... É quase que eu visse você, gêmeos, segurando uma chave ou um troféu ou alguma coisa nesse sentido, né? Só que isso está muito associado ao mentor, né? Então, de repente, eu venho já há um tempo organizando isso ou trabalhando nisso, né? E pedindo a bênção da espiritualidade para isso, dos meus mentores para isso e eu vejo aqui você alcançando isso. De fato, geminianos, se vocês estão pensando em abrir o próprio negócio ou criar um projeto pessoal relacionado, por exemplo, Ah, eu trabalho com arquitetura, vou criar um curso para falar sobre algo específico de arquitetura ou vou abrir uma cafeteria ou vou abrir um restaurante ou vou abrir qualquer coisa ou vou tentar um concurso, um vestibular para tal coisa. Eu vejo isso tudo muito potencializado, favorecido e você conquistando. Porque olha o final, gente. A vitória com a segurança. Você alcança. Seja qual for o seu objetivo aqui, você alcança. Pela sua dedicação, pelo seu mérito, pelo seu esforço. E perceba que nós temos as honrarias aqui no final. Ou seja, o momento certo para essa conquista. Um excelente momento para você estrear, para você lançar, para você se mostrar, para você divulgar, para você, sabe? Dar passos muito importantes mesmo. E é tão óbvio essa mensagem. Essas cartas, elas vieram num contexto tão óbvio que eu estou tentando ver outro significado nelas e não estou conseguindo. Acredita? Isso geralmente acontece quando o mentor quer deixar muito claro uma mensagem para alguém. Geralmente acontece isso. Eu, quando as cartas caem, só vejo o mesmo significado, o mesmo significado. Aí depois, ao longo da leitura, vai destrinchando mais. Mas aqui é isso. Você tem a bênção para fazer isso. Você tem a bênção para ir por esse caminho. Lembra do mentor que abriu a sua leitura? Que ele nem deixou eu terminar de fazer a abertura. Ele já se mostrou aqui falando que estava transmutando as energias negativas e tudo. Energia de inveja, de pessoas má-intencionadas. Tá? O que mais para gêmeos, por favor? Nove de paus. Seis de copas. E o diabo. No fundo, nós temos um ar de copas. Bom, aqui, se você tem algum tipo de desentendimento com alguém, com algum amigo, se você teve nos últimos dias algum tipo de impasse com alguém, né? No seu trabalho, ou na sua família, ou com, de repente, amigos mais próximos, enfim. Aqui tem a chance de uma resolução. Tem a chance de um... Ao mesmo tempo que eu vejo uma conclusão, eu vejo uma nova etapa de uma relação. Uma nova etapa... É como se fosse um novo estágio. Isso volta, mas não volta a ser igual. Consegue entender? Ou seja, é algo que recomeça, mas recomeça diferente. Reencontra, mas reencontra diferente. Ou seja, por exemplo, se eu jogo isso para a vida profissional. Ah, eu trabalhava antes com pintura. Adorava pintura. Trabalhava com pintura. Aí eu precisei parar de trabalhar com pintura, porque comecei a trabalhar com gastronomia. E agora eu quero voltar a trabalhar com pintura. Então, eu estou retomando, mas vai ser algo completamente diferente, porque a minha visão sobre a pintura mudou. O meu projeto relacionado à pintura mudou. Tudo evoluiu. Então, eu vou resgatar para seguir em frente, mas é um novo normal, né? De um negócio ou de uma relação. Então, eu vejo gêmeos nesse processo de... Ele resgata, mas ao mesmo tempo que ele está resgatando, ele está resgatando a ideia, está resgatando a essência, está resgatando a energia, mas vai ser tudo diferente, tudo mais potencializado do que poderia ter sido naquela época. Então, se um ex volta, por exemplo, agora a chance de dar certo é muito maior, porque ambos amadureceram. E agora, isso vai fluir com mais velocidade, com mais equilíbrio e naturalidade. Se eu estou resgatando um antigo sonho profissional, isso vai fluir também com mais força e com mais potencialidade. Entende? Então, o que eu vejo gêmeos aqui fazendo é isso, é resgatando algo antigo, retomando algo antigo. Mas esse antigo não será como antes, vai ser bem diferente e muito melhor. Então, não tenha medo de dar o próximo passo. Confie nos... Não pegue de repente, ah, quando eu tentei lá atrás, não foi muito bem ou aconteceu... Deixe as experiências do passado no passado. Para você seguir a partir de agora, perceba que nós temos um diabo aqui no futuro, um diabo com a vitória. Ou seja, desapegue desses medos do ego e dessas visões mais rasas e superficiais e mundanas e um mais um é dois. E olhe sempre com uma visão mais ampla, uma visão mais elevada sobre isso. E o ego, o diabo no lado positivo, é aquela pessoa que, assim, não importa quem se coloque no meu caminho, não importa quantas vezes eu precise recomeçar, eu vou fazer isso dar certo. Então, o diabo no lado positivo, o poder do ego no lado positivo, é isso. É aquela pessoa que sabe o que quer, sabe onde quer chegar, e ela só para quando ela chegar. Ah, né? Tanto que nós temos aqui o diabo com a vitória. É uma pessoa que só vai parar quando chegar. Viu, gêmeos? Então, não deixe que pequenos obstáculos ou pequenas coisinhas te desestimulem ou te amedrontem. Porque, de fato, eu vejo que esse resgate e esse recomeçar disso vai te levar até mais rápido do que você imagina aonde você pensa em chegar. Porque eu continuo, eu olho para essas cartas e é como se eu visse gêmeos segurando um troféu, uma chave, um prêmio, alguma coisa assim. Sabe? E rindo, como se assim, eu consegui, eu conquistei e foi isso, sabe? O seu trabalho reconhecido, você sendo reconhecido. Então, de repente, como é que a gente pode interpretar isso para a vida afetiva? Ah, de repente, aquela pessoa vem me fazendo convite e tudo aquilo que eu sonhei viver com essa pessoa três anos atrás, eu vivo agora, de repente? uma viagem junto com alguém, tá? Mas é algo, perceba, nós temos aqui um ar de copas com dois de ouros, né? Ou seja, de fato, é esse algo que vai trazer para você muito significado, mas ao mesmo tempo é algo que você tem que se provar, é algo que você tem que botar a cara tapa aí e vai e faz, né? Deixando no passado os medos que são do passado para você conseguir fluir com muita força e com muita verdade para esse caminho, tá, gêmeos? Vamos ver o que mais. o que mais para o signo de gêmeos, por favor. sete de paus, oito de espadas, ou seja, não deixe as inseguranças mentais te paralisarem, gêmeos, né? Novamente, oito de espadas aqui, cara, né? Não deixe que as questões que já foram voltem a criar em você mecanismos de defesa, mecanismos de insegurança que não fazem mais sentido nesse momento. Ou seja, se eu vou resgatar um projeto que de fato resgate a ideia do projeto, mas que eu desenvolva esse projeto de uma forma completamente nova, sem ficar me espelhando no que foi ou que poderia ter sido, mas criando agora um novo destino para esse projeto. Se eu vou resgatar uma relação, que eu me entregue a essa relação de fato perdoando tudo o que aconteceu no passado, de fato soltando todas as mágoas e equilibrando essa energia dentro de mim para que eu de fato possa seguir confiante no sucesso desse novo capítulo com alguém ou com um projeto. mas perceba o sete de paus eu preciso enfrentar alguns gatilhos eu preciso ir além de alguns obstáculos de algumas limitações principalmente mentais ou seja é quando eu vou além dos meus medos é quando eu vou além das minhas inseguranças é quando eu eu quero provar eu preciso provar para eu mesmo que eu vou conseguir que eu sou capaz né então eu não deixo que a sombra de alguns pensamentos ou de algumas inseguranças me paralisem eu vou conquistar esse espaço que é meu eu vou tomar posse disso que é meu 6 de ouros e vai mesmo né olha o 6 de ouros aqui embaixo tá o que mais para gêmeos por favor eita novamente o diabo gente impressionante porque duas vezes o diabo mas o diabo positivo a carta do ego positiva é a primeira vez que eu acho que me acontece isso nas leituras duas vezes a carta do diabo cai no mesmo na posição com o mesmo sentido positivo associado a carta da vitória vocês estão entendendo o nível de poder e de conquista que você tem se você resolver confiar em você se você resolver gêmeos ser o seu próprio incentivador né 3 de espadas no fundo né deixando de fato para trás lembra que eu falei se você quer resgatar isso deixe de fato para trás essas experiências difíceis dolorosas que foram necessárias naquele momento para sua evolução agora é um outro capítulo agora é uma outra história tá agora nós temos duas vezes o diabo aqui com a carta da vitória no seu futuro né que vem trazendo de fato você alcançando as suas maiores ambições gêmeos você de fato perceba perceba que a carta uma grande pessoa para fazer grandes feitos precisa ter uma grande personalidade então o ego ele mostra isso né essa pessoa que ela tem uma autenticidade que ela tem uma força que independe dos outros é quase que uma pessoa que é um um evento sabe aquela pessoa que é um evento que você olha para ela ela não precisa provar nada para ninguém ela não espera nada de ninguém ela só espera dela ela só faz por ela sabe as expectativas que ela cria sobre ela ou seja ela confia nas próprias capacidades nos próprios passos e ela se alimenta o tempo todo então ela não está preocupada com o que os outros estão fazendo ela está preocupada com os projetos dela ela está preocupada com os planos dela então é gêmeos entrando nesse nesse período de de vou dizer egocentrismo mas não é um egocentrismo negativo mas é um foco tão grande em você é um foco tão grande nos próprios projetos na própria realização no próprio lugar que você quer ocupar no mundo que você não vai ter nem tempo para mimimi para fofoquinha inclusive gera aqui uma impaciência um saco cheio pô cara eu estou tão ocupado aqui estudando estudando inglês fazendo isso fazendo aquilo desenvolvendo projetos papapá essa pessoa vem querer falar da vida de ciclano comigo faça-me o favor dá um tempo né então é gêmeo sem tempo para perder com coisas que sabe assim é uma vontade tão grande de fazer acontecer os próprios sonhos e projetos ou um projeto específico ou uma relação específica que você de fato vai estar bem indisponível inclusive pode ser isso que gera um atrito porque você estando tão focado em si e indisponível para questões que vão só te tirar te sugar tempo pode ser que você dê uma resposta ríspida para alguém que fique um pouco chateadinho aquela pessoa que vem fazer uma fofoca com você não tem um tempo de fofoca pode ser que gere esse conflito nisso para gêmeos o que mais o que mais para gêmeos por gentileza voltando-se para dentro quatro de copas né a solitude essa aqui quis virar ó que é a mente vocês viram que ela quis virar não virou né é uma carta que fala de confusão mental e no fundo ficou o que oito de copas oito de espadas a culpa de novo porque já saiu oito de espadas aqui que é a carta da confusão mental não deixe esses pensamentos negativos te sabotarem não deixe as inseguranças te paralisarem não deixe as dúvidas sem sentido frearem os seus passos gêmeos estou te avisando olha aqui o renascimento olha aqui três cartas gêmeos que me mostram você acendendo que me mostra você de fato perceba duas cartas aqui que me mostram você entrando num processo de auto autocentramento autoconexão autorealização muito grande voltando-se para dentro com a solitude então eu fecho os olhos e os ouvidos para tudo que me cerca e agora eu eu e as minhas intuições eu e a minha conexão perceba voltando-se para dentro com o eremita seguindo a bússola interna com tudo com tudo com tudo isso me leva a um dez de espadas que aqui é o nome renascimento ou seja se aqui eu estava me deixando cegar pelas minhas inseguranças aqui eu começo a controlar e a recuperar o meu autocontrole o meu autocentramento então eu calo essas vozes que tentam me dizer que eu não sou capaz eu entro nesse processo de autoiluminação esse processo de uma força absoluta que representa o eremita e vou para o dez de espadas que aqui é o renascimento que eu dou de fato perceba é quase que lembra que eu falava que eu desde o início da leitura eu estou vendo gêmeos segurando um troféu então é você sendo abençoado por essa luz é você sendo iluminado por essa luz como quem fala foi difícil mas eu consegui eu me reergui eu dei a volta por cima cheguei lá viu gêmeos então essa é a mensagem para vocês um grande beijo e nos vemos na próxima leitura tchauzinho e até lá tchau